Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho e hoje então, olha só, a pedido de vocês, estou finalmente trazendo um vídeo aqui de dicas de como farmar armas fortes, tá? Então se o assunto já te interessou, já deixa aquele like top aqui embaixo, se inscreve aí no canal se não é inscrito pra não perder nenhuma dica e roda a intro, vem comigo! Então galera, vamos lá e a primeira dica pra vocês aqui é a seguinte, tá? Desde o início do jogo até hoje, então versão 1.6.1, não existe fórmula mágica galera, então o negócio é farmar materiais pra fazer as suas armas fortes, você tem que fazer então um farm indireto de armas fortes, beleza? E a arma mais forte, então craftável até o momento aqui pessoal, tirando a Kriegmaster então que não compensa porque usa ferro né, então é a espada bastarda cara, então hoje eu vou deixar aqui algumas dicas pra vocês de onde conseguir mais facilmente os materiais pra espada bastarda e como fazer ela render armas mais fortes, armas melhores, tá? Então se liga nas dicas aí! Galera, então farmando e criando várias espadas bastardas, então você vai poder fazer as suas masmorras onde você vai conseguir armas mais fortes, tá? Que são claymores, são alabardas, as espadas de fogo, gadanhas do hóspede, então fazendo as suas bastardas você vai poder conseguir armas muito mais fortes, tá? Então é um farm indireto de armas e com elas também você pode ir nas três crânios, tá? E fazer lá o seu farm nas três crânios e lá também dropa cimitarras, alabardas e bastardas também dos baús e dos botes, tá galera? E aí cara, se você não for level 55 ainda, que é quando libera a espada bastarda, eu recomendo você a continuar o farm básico de madeira, cobre, pedra e linho, tá? E quando você chegar lá vai ficar tudo mais tranquilo que você vai poder craftar essa belezinha aí, tá? E aí assim que você tiver então as suas primeiras espadas bastardas e puder craftar a sua bolsa de couro, então você começa a fazer masmorras e vai conseguir muito mais armas fortes, tá? Você vai usar as bastardas então pra farmar armas mais fortes indiretamente, cara, é isso aí mesmo, tá? Então vou falar aqui pra vocês rapidamente então aonde conseguir os materiais pra fazer a espada bastarda mais facilmente e como fazer esse farm, tá? Então você vai precisar, olha só, de fragmentos de cobre, arames, couro, madeira e lingotes de bronze, então vamos lá pra cada um deles. Aqui eu circulei então pessoal, olha só, eu destaquei aqui os mais fáceis de farmar, tá? Então são os fragmentos de cobre, os arames, os couros e a madeira obviamente, então esses três aqui ó, fragmento de cobre, arames e couros, você vai conseguir muito e vai conseguir de rodo aí no farm na três crânios, mesmo que você não puder construir a bastarda, você vai na três crânios, faz esse farm aí, pega os lotes e vaza, mesmo que vier um cavaleiro você corre, então tá aqui no card as quatro super dicas pra você fazer o farm na três crânios, tá? Não tem desculpa, tá aí o vídeo pra você assistir, ver as super dicas de como é fácil farmar na três crânios, mesmo que não tiver a espada bastarda ainda pra conseguir esses materiais aqui, tá? E aí na três crânios galera, além de você conseguir os fragmentos, os arames e os couros, você vai conseguir também o estanho que você precisa pra fazer os lingotes de bronze, então cara, você vai conseguir muito estanho aí de rodo se você ir farmando direto nas zonas três crânios, tá? Você vai trazer pra sua base e aí vai precisar então de lingotes de cobre, tá? Que você vai usar aí o minério de cobre e a madeira pra queimar, fazer o lingote de cobre e depois então vai precisar dos lingotes de cobre, mais o estanho e mais madeira pra queimar e fundir, então fazer os lingotes de bronze, tá? Você vai precisar aí pra cada 20 lingotes de bronze, vai precisar de 94 pranchas de madeira a serem queimadas pra fazer esses 20, tá? E aqui galera, então gravei um vídeo rapidinho pra vocês, ó, mostrando o quanto que eu consigo fazer de espadas bastardas com esses farms nas três crânios, farmando madeira e farmando cobre em mais ou menos uma semana de jogo, tá? Então olha só, peguei aí, juntei materiais mais ou menos pra 10 espadas bastardas aí, foram 10 espadas bastardas que eu craftei, ó, numa paulada só, cara, então fiz 10 de uma vez com o farm aí que eu levei mais ou menos uma semana pra fazer, tá? Farmando bastante madeira, bastante minério de cobre e bastante materiais lá na três crânios, tá? Então galera, tá aí as dicas pra vocês e como eu disse, realmente aí não tem fórmula mágica pra farmar armas, tá? Você vai ter que farmar recursos pra fazer as espadas bastardas indiretamente e farmar armas indiretamente, tá? Então tá aí as dicas, espero que vocês curtam e consigam aí fazer o seu farm de armas. E aí como eu disse pra vocês, galera, não tem fórmula mágica, então o negócio é farmar mesmo e conseguir armas fortes é um dos maiores desafios aí do Green Soul até o momento, beleza? Espero que as dicas ajudem vocês, se curtiu deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, beleza galera? Falou e até mais, valeu! Falou e até mais, valeu!